Bem galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez estaremos fazendo um tutorial da Morgana Mid. Iremos jogar contra um Fizz. Será um pouco difícil, mas vai ser bom para mostrar mesmo como se joga com a Morgana. Bom, inicialmente eu começo com um Anel de Doran, um pote de HP e um pote de mana. Por que um pote de mana? Porque eu gosto bastante de utilizar o W, que é o Sol Atom Amentado, para poder farmar. E começo sempre com ele. Por que? Porque aí eu já vou dando um pokezinho no inimigo e facilitando o meu farm contra os minions. A Morgana é bem forte. O farm dela também é muito bom. Eu sempre vou estar focando no W. Vocês vão perceber isso. Isso vai ser rápido. Em seguida, nós vamos upar o Q dela, que é a nossa habilidade que prende o inimigo quando a gente acerta ele. É um pouquinho difícil dominar essa habilidade, mas depois que você aprende, fica tranquilo. Tchau, Peace. Vocês viram aí que eu errei o... Isso vai ser rápido. Errei inicialmente o flash, porque eu estava clicando no botão errado. Está tudo escuro aqui em casa. Mas valeu essa primeira kill para mostrar para vocês como é que se faz essa bagaça de Morgana. O difícil é vocês pegarem o tempo do Q, né? Mas depois que vocês pegam, vocês vão ver que é bem fácil jogar com ele. Esse jungle acha que vai me matar. Não vai. Um aliado foi armado. Tchau. Peace. Pena que eu não estava com o meu Q, mas estou jogando contra dois. Easy, o mid. Dual, ok. Vamos ver como é que está o farm aqui. Ele está com 59 e eu estou com 127. Caramba, que surra. Eu estou dando aqui no farm. Explodi ele ali agora. Literalmente. Muito fácil. Eu se fiz. Vamos tentar levar essa torre aqui para poder ver. Vamos lá. O que é isso vai ser rápido. Vamos lá. O que é isso vai ser rápido. O que é que é sua torre? É isso aí, você viu né, Morgana com um W dela consegue fazer uns traves, esse daqui tá morto e não sabe. Boa, agradeci agora, deu um triple kill. O time tá jogando bem, vamos levar essa torre aqui. Eu foco, meu jogo é sempre focar torre, Morgana jogou bem, deu uma untada legal, mas vamos levar essa torre, porque é só focar torre, nada de kill, focar torre que é o objetivo do jogo. Aí, tá vendo? Fizeram o barão, o outro time também é muito fraco, o que permitiu que com isso acontecesse, que era batata. Levamos o inibidor, geralmente o bronze faz isso, vai direto no barão. Espalharei o meu torre. Finalmente pegar um blue aqui, né. Elas sofrerão. Finalmente pegar um blue, por conta própria, porque meu jungle não deu um blue o jogo todo. Sinta-me, minha dor. Nem todos os anjos são bons. Eu terei a minha vingança. Espalharei o meu torre. Não tem ninguém para eliminar. E aí E aí E isso vai ser E aí 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 Vamos estar dando GG agora Conseguimos avançar bastante além E aí Meu time joga bem, o ADC joga muito bem O Geist também está jogando muito bem O que é isso? GG Boa galera Fica aí mais um vídeo tutorial pra vocês Espero que tenham gostado Um abraço E é assim que se faz essa bagaça